1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos lá, boa! Vamos na boa! Vamos na boa! Atenção! 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 Rapidinho Vamos lá 2, 2, 1, 2, 1 Qual? Então mantém em 90 amazon? Pô batedou na traje Quanto é essa? Acho que me atrame agora Na imaginação, tá, querido? Vamos lá Tuk tika tuk tiki Tuk tika tuk tiki Um, dois, um, dois, três E um, dois, um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Já faz tanto tempo A gente não se vê Ou sabe bem Sabia, queria rever Pra recordar Falar de mim também De você E pra confessar O quanto eu te perdi Não foi por mal também sofrer Talvez mais que você E afinal te perdi Você sabe o porquê O fato não foi por mal também sofrer Eu vou ler mais ali, né? Mais ou não Mais de rara Um, dois, um, dois, um, dois, três Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, três Um, dois, 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 um Vamos lá, pô! Eu tenho uma paciência, praticamente. Deixa o tabaquinho lá pro... Ele faz o som assim, né? Vamos lá! Atenção! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois... Um, dois, três e... Esse clique aí, velho! Deixa eu tocar no mais mesmo pela hora. Tem que misturar dentro pra tocar, bicho! Vamos lá? É mais pra frente mesmo! É movendo aí! Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Um, dois, um, dois, três e... Um, dois, um, dois, três e... Um, dois, três e... Que já faz tanto tempo... A gente não serve... Fos saber bem... Sabia que iria rever... Pra recordar... Falar que muito amei de você... Estranhando, tá vendo? Aí! Vamos, dois, três, e... Já faz tanto tempo A gente não se vê Ou sabe bem Sabia que iria viver Pra recordar Falar de mim também E pra confessar O quanto doeu te perder Não vou por lá também sofrer Talgo mais que você E afinal, de mim Você sabe o que eu O fato não foi tão mal E mudou minha vida Nada eu vou fazer Deixa pra lá Se o tempo passou Seja lá quando for Pode reflorir Florescer reflorar Renascido no mar de amor Se revelar o amor Ele pode voltar o amor O amor Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Pô, vai do lado, vou falar o S Cadê o... Cadê a... Cadê a... Não... Cadê a... Tá o S? Certo, tá certo, cara Moleque bandido Cadê o moleque caneta, hein? 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 Obrigado.